O comércio já está preparado para a primeira importante data comemorativa do semestre, o Dia dos Pais. Segundo o levantamento do Cincovate, o ticket médio deve ficar entre R$ 100 e as roupas devem ganhar a preferência dos filhos. Está lançado o desafio para os filhos, achar o presente ideal para os pais com um preço que caiba no bolso. Meire é repositora na loja JB e explica que aqui, a cada 10 presentes que são comprados, 8 são camisa polo. A expectativa é que o ticket médio da loja seja de R$ 60. Os filhos preferem dar um presente bom, mas que seja um preço favorável para agradar os pais. Seu Jaime é proprietário na Modas Cláudia e está animado para o Dia dos Pais deste ano. A ideia é que as vendas pelo menos empate com o Dia dos Namorados. O comerciante, de 84 anos, comenta que tem sim muito filho que valoriza o pai e busca um bom presente para agradá-lo. É o chefe, tem a responsabilidade da família, então ele deve ser valorizado como presente condizente. E não há quem, eu sou, tenho também, recebo o presente do dia dos pais, a gente sempre valorizado dependendo do que você ganha. Na loja, o valor médio dos presentes deve ser em torno de R$ 120. No comércio também é um imprevisível. Mas nós esperamos, estamos com a mercadoria em condições, temos planos especiais, atendemos a todos os tipos de cartões e contamos que vem a ser um dia dos pais como tem sido, não obstante a crise. Já os filhos que pretendem investir os pais para ocasiões mais específicas terão que gastar um pouco mais. Nesta loja, é possível encontrar desde acessórios até ternos de grifes mais famosas. Aqui, para quem procura um produto inovador, recomenda-se a linha Slim. Trata-se de um recorte diferenciado nas roupas, como o caso desta camisa, que possui a cintura, ombros e mangas ajustadas, além de ter a parte das costas com uma costura lisa. Os preços variam de R$ 150 a R$ 250. As calças também ganham destaque para o modelo, com os recortes do quadril e pernas mais justos ao corpo. Cristina é vendedora na loja Peralta e conta que, atualmente, as marcas famosas e tradicionais se reinventam para atender todos os gostos. O Slim, ele dá um caimento melhor, ele se ajusta melhor ao corpo, é uma linha mais jovem, né? Ela se encaixa melhor, né? Ela não fica nada... Isso até pais mais tradicionais estão se adaptando. Estão vendo que não é uma coisa grudada, e sim um conceito de moda, de elegância, de ficar bem, vestir bem. Na loja, também é possível encontrar ternos, como este tradicional, com corte italiano e que possui variação de cinco cores. O preço varia entre R$ 300 e R$ 500, e são os mais procurados do setor. Há também os mais elaborados, como este, que possui a lã fria e o tecido europeu, ideal para trabalhar, pois pode ser usado em qualquer época do ano, se adequando às variações de temperatura. Peças como esta custam em torno de R$ 780, e são procurados por clientes mais específicos. Representa o amor dos filhos, o respeito aos filhos, aos filhos, aos pais, e que os pais gostam de ser presenteados com os presentes que nós oferecemos a eles.